Oi, cobasada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô ótimo, tô tão feliz e cada vez mais feliz porque vocês estão junto comigo. Hoje eu vim falar de um tema que não é engraçado, talvez pareça engraçado pra vocês, a maneira de eu falar por causa do meu sotaque, mas é um assunto muito sério e como eu sei que vocês sempre estão comigo eu gostaria que vocês me dessem uma chance hoje, ouvissem esse vídeo até o final porque pra mim é um tema importante pra quem não sabe, esse é o mês do orgulho GLBT e eu tendo a carne doce também, né? Vim dar a minha contribuição aqui pra ajudar algumas pessoas a entender a diferença, esse vídeo é especificamente pra você que é mãe pra você que é irmã, pra você que é tia, pra você que é professora, pra você que é pai, que tem um filho, que você percebe que ele é diferente dos outros meninos, então eu quero que você perceba a dificuldade que uma criança que tem essas diferenças, passa na sociedade, e como que você maior e responsável pode ajudar essa criança a não sofrer tanto, então hoje eu não vou pedir nem pra vocês se inscrever, eu vou pedir só pra vocês me dar atenção, vamos lá então mas eu lembro que quando eu era criança eu já percebia que eu era diferente dos outros meninos, porque eu queria brincar com as meninas e ali já era a primeira dificuldade porque o menino não podia brincar com a menina e o menino não podia brincar com o brinquedo da menina, eu não me identificava com os meninos, eu não gostava de brincar de futebol, é uma coisa que não me agradava daí quando eu cheguei na escola, eu percebi que realmente eu só me identificava com as meninas, porque eu sentava perto das meninas queria fazer trabalho com as meninas raramente eu interagia com os meninos e isso começou a me atrapalhar, porque na escola você começa a perceber que além de diferente você gosta de coisas diferentes e eu tô falando que pra ser claro que eu comecei a perceber que eu gostava de menino e nesse momento eu comecei a perceber como que a sociedade pode ser um pouco dura com a gente eu fiz catecismo aprendendo que eu era errado que eu ia pro inferno eu não podia contar pra minha mãe porque eu apanhava se eu contasse pro meu pai eu apanhava também na escola eu aprendia que a minha conduta era errada e os meninos da escola começam a caçoar da gente chamar a gente de tudo quanto é nome eu apanhava na escola por ser diferente não podia contar pra minha mãe porque minha mãe não ia entender se eu contasse pra professora eu ia apanhar e eu vivia com um problema enorme sem saber direito o que que eu era e não podia contar pra ninguém então a gente que é uma criança diferente da escola se vê numa situação de ter que ficar correndo dos outros e não poder contar na casa o que que tá acontecendo eu lembro que eu tinha algumas professoras que nitidamente tinha preconceito de mim e elas expressavam isso e isso atrapalhou bastante meu aprendizado porque naquelas matérias que as professoras não me entendiam eu não aprendia e quando a gente cresce mais um pouquinho a gente sente necessidades no corpo assim de querer sair com os meninos de querer ficar com os meninos mas com quem que a gente vai conversar gente eu tive sorte de morar numa cidade pequena que não tem tanta coisa errada igual a gente vê na televisão e tive sorte também de não me deparar com gente que me ensinou a coisa errada ou sei lá apenas só tive sorte é aí que tá o perigo muitos gays sofrem desde criança e vão aprendendo a trilhar caminho errado justamente porque não tem quem confiar então porque que eu pedi pra vocês assistir esse vídeo até o final é porque se você é mãe se você é pai se você é professor se você é um adulto e você tem uma criança assim diferente na sua casa não faz vista grossa não deixa seu filho buscar informação em outro lugar você que é pai você que é mãe você percebe que você tem um filho diferente muitas vezes é nítido que aquela criança vai ser gay porque é aquele menino que é afeminado é aquela menina que é masculina então não vamos se enganar pra você não fazer seu filho sofrer não faz vista grossa não finja que nada tá acontecendo porque lá em casa foi desse jeito fingiram que nada tava acontecendo me proibiam de tudo e eu sofri sofri porque eu não tinha pra quem contar sofri porque eu tinha medo de apanhar dos meus pais em casa mas acabava apanhando na rua todos os dias por causa disso então você que é pai você que é mãe perceba que se você tem um filho ou uma filha que se comporta igual eu quando eu era criança conversa com ele não deixa ele sofrer porque ele tá sofrendo e quando vocês não conversam essa criança pode buscar ajuda pode procurar alguém que de repente não vai ser a melhor opção e cai no mundo que de repente não seria o melhor mundo muitos de nós fogem de casa vai pras ruas faz coisas que não deve tudo isso podia mudar se você que percebe a diferença do seu filho ajudasse ele não deixa essas crianças sofrer não finja que não tá acontecendo com você não empurra com a barriga não deixa pra depois tenha coragem de enfrentar a situação e para de fingir se você for criança que tá passando por isso conta pros seus pais conta que você é diferente conta que você sofre na rua e conta que você precisa do apoio deles gente essa é a minha contribuição pro mês do orgulho GLBT eu espero que vocês tenham entendido porque eu não sou muito bom pra falar sobre essas coisas mais sérias assim mas o que eu falei é de coração eu sofri muito quando eu era criança e eu não quero que seu filho sofra eu não quero que outras crianças sofram que nem eu tá bom eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui embaixo tem um monte de vídeo pra dar risada aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem assista a minha vontade é que todos vocês sorriam sempre eu gosto de todo mundo sorrindo por aqui todo mundo feliz tá bom muito obrigado por me assistir até aqui tchau até o próximo vídeo